A seguir, Mastra Imóveis, Oferecimento, Equilíbrio Construtora, faz parte da sua vida. Aliance, aqui se vive melhor. Dimensional Construções, qualidade, segurança e pontualidade. Euro Brasil Construtora, Solar Tambaú, descubra o padrão que a vida escolheu para você. Maçai Construções e Incorporações, você acima de tudo. Construtora Tropical, construindo qualidade de vida. Olá, segunda-feira, 4 de maio, começa mais um programa Master Imóveis aqui no seu canal 20 da NET. Ou, se preferir, você pode assistir pela internet no www.tvmaster.tv. Nossas redes sociais no Instagram, arroba Master Imóveis. E também no Facebook, nossa fanpage Master Imóveis. Também, tudo que a gente fala diariamente aqui no programa Master Imóveis, tudo que passa no Shopping Master Imóveis e muito mais, você acesse o nosso portal www.programamasterimóveis.com. Hoje vamos falar sobre as modificações nas regras do financiamento imobiliário, que recentemente a Caixa Econômica tornou público e muita gente do mercado imobiliário, da Constituição Civil, quem deseja adquirir o sonho da casa própria, ficou preocupado. O que está por trás dessas modificações? O que modificou para você ter acesso ao crédito do financiamento imobiliário? Aqui eu trago o correspondente bancário da Caixa Econômica, João Bosco Ferraz. Boa noite, João Bosco. Muito obrigado pela presença. E eu vou, para a gente começar esse bate-papo aqui, o que a gente pode dizer ao telespectador para ele conseguir um financiamento que é necessário de um imóvel já usado e o que significa para os bancos um imóvel usado. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Rômulo. Boa noite a você que está nos assistindo neste horário. O tema hoje, Rômulo, é bastante palpitante. O mercado está aí fervendo, as pessoas estão curiosas para saber o que está acontecendo. Veja bem, Rômulo, iniciando com sua pergunta. O imóvel usado para o sistema financeiro da habitação é aquele bem, aquele imóvel residencial que possui até seis meses de habítese ou, mesmo que ele tenha um pouco mais de tempo, ele nunca tenha sido habitado. Então, esta é uma regra que o sistema financeiro da habitação utiliza para classificar e diferenciar entre um imóvel novo e um imóvel usado. Nessa conjuntura de ser um imóvel usado, há um diferencial para o consumidor, o futuro mutuário, adquirir o financiamento? Qual é a regra dele que é financiar um imóvel de 200 mil, de 300 mil, de 400 mil, hoje usado? Bom, até então as regras eram as mesmas do imóvel novo. O que diferenciava na classificação dele ser novo, seis meses de habítese, ou nunca ter sido habitado, ou imóvel usado, se ele já tinha sido habitado, ou comercializado, as regras em si eram as mesmas. Primeiro, o cidadão interessado tinha que ter três critérios básicos e iniciais. O quê? Capacidade civil, capacidade financeira e idoneidade cadastral. Então, esta era a regra inicial. O que diferenciava de uma linha de crédito para outra, Romain, eram as taxas de juros que no imóvel usado eram mais elevadas do que as taxas do imóvel novo. Porém, o mercado foi surpreendido agora com esta nova medida adotada pela Caixa Econômica Federal em reduzir o percentual de financiamento dos imóveis considerados usados. Antes de a gente entrar nessa notícia da Caixa, nós temos uma diferença. O sistema financeiro de habitação, o SFH, e o sistema financeiro imobiliário. Eu queria que você pudesse nos dizer para o imóvel usado o que significa isso e agora também depois a gente entrar nessa novidade que tem em tese abalado o mercado imobiliário. Ok. O sistema financeiro de habitação diferencia do sistema financeiro imobiliário basicamente pelas fontes de recursos. No SFH, você tem duas linhas de recursos onde o governo vai buscar o dinheiro para emprestar. Fundo de garantia, dinheiro de poupança. Sistema financeiro imobiliário. São outros recursos bancários comerciais que não se enquadram nessas duas situações. Quanto mais distanciado do FGTS, maior é a taxa de juros que os bancos, o mercado pratica quando vai buscar dinheiro nessas linhas de crédito. Agora, segunda-feira da semana passada, veio uma notícia que a Caixa Econômica para os imóveis usados, considerados imóveis usados, que geralmente você financiava 80%, 90% do valor que a Caixa avaliava o imóvel pelo SFH, pelo Sistema Financeiro de Habitação, e financiava também dentro de 70%, 80% pelo Sistema Financeiro Imobiliário. Agora, reduziu esse percentual para 50% no SFH e reduziu para 40% do valor financiado, avaliado também, para o SFI. O que é isso? O que significa isso? E se essa notícia, você como correspondente bancário da Caixa, causou já alguma repercussão? Bom, para você e para quem está nos assistindo, o que está acontecendo no mercado hoje é como alguém que chega em uma casa de abelha e dá uma catucada nela, criou aquele pandemônio, aquela confusão geral. Mas, para tornar bem simples essa explicação, primeiro, o imóvel usado que foi atingido por esta medida é o imóvel usado acima do valor de R$ 200 mil, até R$ 200 mil e ele ainda é financiado dentro da linha de crédito do FGTS. Acima disso, a modalidade é SFH, dinheiro de caderneta de poupança. E aí é onde está a situação que o governo está enfrentando, Romulo, e para que você também compreenda. Os níveis de depósito da caderneta de poupança estão caindo muito. E, para isso, a Caixa Econômica estava tendo que se socorrer de outros dinheiros, de outras linhas de crédito dela, que são mais caras do que a caderneta de poupança, fazendo com que isso as taxas de juros tivessem que ter sido elevadas. Todo mundo soube que o SBPE elevou a taxa de juros em janeiro e, bem recentemente, também teve uma pequena elevação. Mas o nível de redução em função da desconfiança do mercado fez com que as pessoas migrassem as suas aplicações da poupança para outras linhas de crédito ou resgatassem para saudar os seus compromissos. Então, o governo se viviu em uma situação que hoje está com poucos recursos da caderneta de poupança para investir em habitação. Então, adotou-se essa medida recente, começa a avaliar a partir de hoje, que no SFH, que é a linha de crédito do SBPE, que utiliza recursos da caderneta de poupança, o cidadão hoje interessado em comprar o imóvel, ele vai ter que dar pelo menos 50% de sinal para fechar negócio, porque o banco só vai emprestar 50%, no caso a Caixa Econômica, que adotou essa medida. E fora do SFH, o SFI, esse teto é mais alto, então ele vai ter que ter recursos próprios na faixa de 60%, pelo menos, para que ele faça a sua transação. E isso está deixando o mercado meio que pertuado. Por que, Romulo? Porque, na verdade, essas medidas, elas podem trazer outras a reboque. Elas podem afetar o mercado em termos de preço, elas podem afetar o mercado em termos de credibilidade, e as pessoas já estão começando a perguntar, mas será que isso não vai rebater em outras linhas de crédito, tipo o programa Minha Casa Minha Vida? É o que a gente não espera, é o que a gente teme, por quê? Porque é quem gera emprego, é quem gera condições de trabalho, é quem gera recursos no mercado, são as construções novas, mas o mercado fica desconfiado. Agora, eu lhe pergunto, esse fato é o único exclusivamente da Caixa Econômica, porque Banco do Brasil, Bradesco, Santander e outros bancos que o programa Marcha de Imóveis teve a oportunidade de realmente fazer a pesquisa, continua financiando 80% até 90% e, evidentemente, eu quero saber de você, isso é importante para o mercado? Tem diferença de taxa para o que a Caixa realmente praticava? Os outros bancos ainda não foram, não estão seguindo o raciocínio da Caixa Econômica, a gente espera até que não e a gente espera até que o mercado esteja vigilante, até reivindicante em relação a essa situação, para que não aconteça também o que está acontecendo com a Caixa Econômica. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho até que há uma tendência para que os bancos também sigam a mesma linha de raciocínio, mas os bancos não estão seguindo. Mas, Romulo, você sabe que a Caixa Econômica é o maior agente financiador de imóveis no Brasil. Então, a Caixa tem condições e tinha condições de estar praticando taxas ainda muito mais competitivas. Os bancos não foram os atingidos, provavelmente elas vão se aproveitar dessa lacuna que o mercado está oportunizando, fazendo mais negócios, mas aproveitando-se disso e fazendo com taxas mais elevadas. Então, o consumidor, o pretendente a comprar o seu imóvel habitacional deve estar bastante atento para comparar o comportamento desses bancos até, vamos dizer, quinta-feira da semana passada, quais eram as taxas que elas praticavam, porque há uma tendência, sim, de que essas taxas se elevam se eles não reduzirem os limites de empréstimos da qual a Caixa Econômica hoje está tomando como medida. Você acha que essa posição da Caixa Econômica é uma posição temporária, ela é uma posição de, vamos dizer assim, de segurança, de cautela, ou é uma posição que, na sua opinião, ela vai ter um pouco mais de prolongamento enquanto o mercado ainda estiver com essa captação de poupança ainda um pouco deficitária? O governo sinalizou, inicialmente, a equipe econômica, que o segundo semestre será diferente do primeiro. Eu não acredito. Eu acredito que essa medida, ela deverá perdurar durante todo o ano de 2015. Agora, o que resta saber é qual é o nível de confiança que o mercado vai adotar, qual é o nível de confiança que as pessoas vão ter para que a economia volte a crescer. Porque a economia, ela não é um fato isolado, ela depende de várias circunstâncias. E, às vezes, a notícia, por si só, ela acaba provocando uma mola impulsionadora da desconfiança. E a desconfiança é que faz com que as pessoas tirem dinheiro das aplicações, tirem dinheiro da poupança, e, com isso, agrava ainda mais a situação. Eu acho que o mercado, assim, a notícia, como eu te disse, Romulo, ela, por si só, ela não é tanta novidade assim. Você, até porque, quem tem imóveis hoje para negociar de 300, 400, 500 mil, o mercado sabe que as pessoas, quando vão comprar, sempre têm um poder aquisitivo que permite ele dar uma entrada até maior. Mas essa notícia gera desconfiança. E é essa desconfiança que está levando, com uma energia, o mercado a entrar numa situação, talvez, de risco. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Agora, muita gente aqui interagindo, e você pode interagir, sim, no e-mail romulossoareslima, arroba gmail.com, perguntando o seguinte, FGTS, houve mudança na aquisição de imóvel, seja vista, seja financiado, ou não? Não responda agora. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável, e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência, e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até a entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 3031-3366. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso, a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento. Mais ainda, quando são quatro. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança. Aqui se vive melhor. Sete da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardim de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. são apartamentos com mais de 56, 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031-1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos duas notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú. Um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro aconteceu a entrega do Espazio de Ravena. Mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. A zonação imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com três endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas três unidades, disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta e você pode participar ao vivo através do e-mail romulossoareslima arroba gmail.com Hoje eu estou conversando sobre as modificações nas regras do financiamento imobiliário e aqui o correspondente bancário da Caixa Econômica, João Borges do Ferraz. Antes da gente continuar a nossa entrevista, nós temos uma notícia maravilhosa. Veja só. Com muita alegria, anuncio um grande passo dado pela TV Master. Chegamos em Campina Grande, um desejo antigo, um sonho realizado. Uma das mais importantes cidades do país agora tem a TV Master. Uma TV genuinamente paraibana que se orgulha de sua terra assim como todo bom campinense. A nossa chegada na cidade é fruto de uma parceria com a NET, a maior operadora de TV por assinatura do Brasil. E para você de Campina Grande ter a TV Master, assine agora mesmo a NET 0800 607 1001. Campina, agora a TV Master também é para você. Programa Master Imóveis, imagina aí na cadeia produtiva da construção civil de Campina Grande. Assine agora mesmo a NET e você campinense, você que está fazendo aquele mercado imobiliário crescer e se desenvolver, você que tem o sonho da casa própria, ligue para o 0800 da NET que está aparecendo aí na sua telinha e pode ter certeza absoluta, vai ter a melhor programação local da Paraíba. TV Master sempre fazendo novidades e totalmente paraibana. Eu estou conversando aqui com o João Bosco Ferraz e deixei uma pergunta ao João Bosco sobre muita gente aqui se inteirando sobre mudou as regras do FGTS, como é que eu posso utilizar o FGTS para fazer o financiamento imobiliário ou mesmo utilizar se eu tiver um saldo bastante, vamos dizer assim, suficiente para comprar a vicha. Mudou alguma coisa ou continua a mesma coisa? Até o presente momento as regras continuam a mesma, embora saiba o mercado está esperando também de uma certa forma que o governo vai adotar algumas medidas para tornar esse acesso mais qualitativo e privilegiar aqueles financiamentos habitacionais de faixas menores. Mas as regras ainda são as mesmas, Romulo. Você pode utilizar o seu FGTS no ramo imobiliário basicamente para você fazer aquisição que pode ser à vista ou parcial ou você utilizar o financiamento para fazer a construção da sua moradia se você tem recursos próprios ou não se o FGTS for suficiente perfeito se não complementa com recursos próprios. E um outro último caso que é você utilizá-la no abatimento da sua prestação durante um certo período para que você com isso se capitalize para os períodos futuros. Muita gente interagindo aqui obrigado pela audiência perguntando o seguinte aquele velho resíduo que era um fantasma para quem ia financiar pode voltar ou esse sistema que há hoje é um sistema de pós e de prefixação você não tem esse perigo de ter resíduo no final do seu financiamento. Conceitualmente quando foi lançado essas vamos dizer assim o mercado começou a praticar de forma bastante intensa o sistema SAC a tendência era para que não tivesse resíduo agora o mercado está praticando muito também o sistema price mas ambos é suscetível de ter resíduo que o mercado não espera o que é que depende para que haja o resíduo é que a nossa economia ela não saia desse patamar que ainda se encontra hoje taxas de juros ainda controladas com a inflação para que com isso não haja um desequilíbrio entre aquilo que você tirou de crédito e a remuneração e o abatimento do seu saldo devedor se essa conta ela perde o equilíbrio todos os contratos de financiamento eles são suscetíveis de ter resíduo sim desde que a economia ela desande descarrilhe e haja esse descontrole esse descompasso entre aquilo que você amortiza e aquilo que você paga agora eu queria que você desse um exemplo prático por exemplo as pessoas financiam pagando prestações fixas algumas começam com prestações mais altas terminam prestações mais baixas sabe o valor de cada prestação dessa aonde é que entra esse resíduo porque o juros não já está aplicado dentro daquele valor que financiou em x meses sim exatamente o juros ele já é fixado e é justamente por isso que existe esse risco de resíduo porque pelo fato do juros estar sendo fixado o saldo devedor dele não está atrelado aos juros fixados na concessão do financiamento os juros dependem da correção da inflação se essa inflação ela sai do controle a tendência será com que o saldo devedor cresça mais do que o nível de abatimento que você está dando ao saldo devedor eu vou dar um exemplo se você paga algo que repercute a níveis de 10% entre a sua prestação e o seu saldo devedor e a inflação ela passa para 12 para 15 para 20 já é um descompasso e essa não amortização vai para onde? vai para o final do contrato então no final do contrato o cliente ele poderá ser convidado de uma forma triste até dizer assim olha tem uma uma continha aqui no final ainda para acertar com você tenho aqui uma telespectadora ela diz que está sofrendo um problema como você poderia ajudá-la ela tem um imóvel uma casa ela fez um quarto a mais fez uma reforma ampliação e não legalizou essa ampliação e agora vendeu a casa quando foi lá o banco ela não disse qual é o banco aqui não quis financiar antes dela regularizar ou disse a ela que poderia até fazer avaliação mas seria abaixo porque fisicamente aquele quarto estava lá mas para a caixa não ia evidentemente para a caixa não para o banco ela fala que não diz que a caixa se é banco Brasil ou outro não estava dentro do que a escritura ou a verbação da escritura estava dizendo ali é importante destacar isso aí que isso é um fato comum isso é um fato muito comum que acontece hoje as pessoas principalmente quem comprou muitas casas de conjuntos habitacionais hoje essas casas talvez não atenda mais a demanda da família então foi natural que as pessoas mexessem na estrutura vamos dizer assim da casa a prática do mercado diz o seguinte se essa intervenção que você fez na sua moradia ela não descaracterizou o imóvel em percentuais elevados ou não descaracterizou apenas você alterou a disposição de alguns cômodos ou o acréscimo de outro cômodo há uma tendência assim dos bancos aceitarem porém como você mesmo destacou a maioria da equipe de engenharia de caixa econômica Banco do Brasil e dos bancos privados ele não leva em consideração aquela possível melhoria que o imóvel obteve pelo fato de ela não estar averbado na garantia do imóvel ele leva em consideração outros fatores como localização cuidado do imóvel a manutenção mas não aquela melhoria de acréscimo ou de modificação daquele cômodo que não está averbado o conselho é averbar então o conselho é sempre averbar até porque você não sabe o dia de amanhã e você poderá ser surpreendido vamos dar um exemplo pela prefeitura que precisa do seu imóvel para fazer uma desapropriação esse imóvel estando desatualizado a prefeitura vai desapropriá-lo pelo valor de origem muito obrigado João Bosco você sempre trazendo novidades é um assunto bastante palpitante quero agradecer sua presença e vou trazer com toda certeza em outras novidades e outros temas tão importantes como o de hoje e deixo você com suas considerações eu que agradeço o Romulo agradeço a TV Master também e fico até imaginando a audiência quando a gente chegar a Campina Grande através dos novos sinais porque esse assunto é um assunto que está todo dia as pessoas por mais que escutem por mais que queiram estudar mas é um assunto palpitante e as pessoas sempre precisam de mais informações e assessoria muito obrigado não saia daí Master Imóveis Shopping com belíssimas novidades para você empreendimentos com preços diferenciados financiamento garantido e claro os corretores de imóveis de plantão agradeço a audiência e sempre lembro que juntos somos muito mais fortes e claro